Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, divina vontade reina na minha vontade. Vinde Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém? Vinde Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém? Vinde Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amadíssima esposa e nossa mãe, amadíssima esposa e nossa mãe, amadíssima esposa e nossa mãe. Ele diz-lhe como lhe é querida a caridade. Esta manhã, meu querido Jesus continuava a fazer-se ver de dentro de meu coração e vendo-o um pouco mais amável, amei-me, armei-me de coragem e comecei a pedir-lhe que não mandasse tantos castigos. Então, a Luísa, vendo Jesus, tão amoroso que ele é, não? Ela já foi logo pedir para que não tivesse tantos castigos. A gente também pede para que Deus aplaque os castigos com a nossa divina vontade, com a nossa reparação, com o nosso amor. Ó, que te move, ó minha filha, a pedir-me que não castigue as criaturas? E eu imediatamente respondi. Olha, ela estava, né? Ele está dialogando comigo sobre esse assunto, então, quem sabe, né? Eu vou conseguir, né? Porque são tuas imagens e devem as criaturas sofrer, viria tu mesmo a sofrer. Então, Jesus, dando um suspiro, me diz, Jesus gostou da resposta dela, né? Que bom. Uma resposta desinteressada, completamente. E é tão querida a caridade que você não pode compreendê-la. Então, o que ela pediu foi pura caridade, puro amor, né? A caridade é simples, como meu ser, né? Então, ele é simples. É o que é o mais gostoso que a gente sente nesse amor a Jesus, porque a gente sabe que ele é simples, sem complicação. Ele diz que o amor e a caridade é simples como ele. Que embora seja imenso, é também simplíssimo. Olha que coisa maravilhosa. Ele é imenso, mas ele é simples. Ele chega a qualquer coração. Não tem complicação nenhuma para amar a ele. Nenhuma. Só o querer. Tanto que não há parte no qual me penetre. Não há parte no qual não penetre. Quer dizer, não há nada nele que a gente não possa ainda conhecê-lo, né? Nada, nada. Nada, nada. Ele é simples. Assim é a caridade. Sendo simples, se difunde por toda parte. Não tem deferência por nenhum. Amigo ou inimigo, vizinho ou farosteiro. Forasteiro. A todos amam. Então, ele está dizendo que também a caridade é simples. Como ele é simples, ele comparou a caridade com ele mesmo, né? Ele é simples. E a caridade também é simples. Então, ela está por toda parte também, né? E não tem deferência, né? Com ninguém, com nada. Com todo mundo pode-se ter a caridade e o amor. Ela está aberta para todos. Todos podem amar, todos podem difundir a Jesus também. E porque ele falou da caridade ao respondê-la, né? Para ela, né? Que ela estava preiteando que Jesus não mandasse castigos mais para a humanidade, né? É porque ela demonstrou a caridade e o amor pelas criaturas, né? Pelos seus irmãos. Foi por isso que foi lindo também. Ele dizia tudo isso sobre a caridade comparando com ele, né? Que ele, ele é simples como a caridade. É porque ele é amor, né? Maravilhoso. Amém, filha-te. Segundo texto. Capítulo 2, 6. Março 19.899. Temores. Jesus tranquiliza. O demônio pode falar de virtude, mas não pode difundi-la na alma. Hum, o enganador. Essa manhã, enquanto Jesus se fazia ver, eu temia que não fosse verdadeiramente Jesus, mas o demônio que me quisesse enganar. Depois que fiz os habituais protestos, Jesus me disse. Então, aqui, por que que ela temia que não fosse Jesus? Talvez viesse algum pensamento na cabeça dela que atrapalhou a visão plena de Jesus, né? Talvez alguma coisa na mente dela que atrapalhou, às vezes pode vir algum pensamento não puro na nossa mente, querendo perturbar-nos, né? Mas logo a gente limpa aquele pensamento e a gente volta pra Jesus, né? Com certeza. E aí, o que que ele responde? Filha, não temas. Não sou o demônio. E além disso, esse só fala de virtudes. Só fala das virtudes. É uma virtude pintada, não verdadeira. virtude. É porque tudo dele é mentira. É tudo falso, é tudo superficial, né? Nem tem poder para difundir-la na alma. Então, ele está explicando pra Luísa que pra ela não ter medo, né? Porque o demônio, ele só fala de virtudes. virtudes, é assim, talvez pra pessoa querer praticar a virtude pra parecer, pra se autoafirmar, pra conquistar algum lugar, algum lugar que ela tenha interesse, né? E quando é por interesse, ela não sobrevive, né? Não é verdadeira, né? E essa virtude não tem poder para difundi-la na alma. Senão somente de falar dela, né? Falar da pessoa mesmo, né? E se alguma vez mostrar que quer fazer praticar um pouco de bem, não é perseverante e no mesmo ato em que a alma faz esse pouco bem, a alma está desenganada e agitada. Só tenho, só eu tenho a potência de infundir-me no coração e de fazer praticar as virtudes e fazer sofrer com ânimo e tranquilidade e com esperança. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Dessa virtude falsa, né? que vem do demônio. É quando a pessoa ela quer fazer, ela quer mesmo aparecer, falar português, claro. Ela quer aparecer e e até é desagradável, né? Quando a gente está perto, a gente vê isso, né? Por exemplo, essa pessoa é um político, né? Ela fez alguma coisa, ela faz questão que seja falado no microfone aquilo que foi feito, que ela fez. Isso aí é tudo demoníaco, né? Aquilo que ela fez, então, ela quer que fala. Eu estava presente com uma pessoa uma vez, achei tão horroroso isso, que ela pediu para que fosse falado no microfone que ela tinha feito isso, isso, aquilo. Eu achei tão horroroso aquilo, falei, como que uma pessoa pode fazer isso, né? E é bem assim, demoníaco mesmo. A pessoa quer realmente ser, é um pavão, quer aparecer, né? isso a gente vê bem na política, né? Como eles gostam disso, faz as coisas para aparecer, né? É realmente horroroso. Além disso, quando o demônio foi em busca de virtude, demônio não, né? se fosse, ele não seria um demônio, né? Sua busca são os vícios, por isso não tema, fique tranquila. Então, ela poderia ter se enganado por isso, né? Às vezes veio um pensamento, às vezes tem algum pensamento na mente da gente que perturba, né? Que nos perturba, mas é só mandar embora, é só mandar embora e colocar Jesus no lugar. Que dá tudo certo. E essa virtude do mal, ela é realmente muito feia. Muito feia mesmo, muito interesseira. Nossa, é horrível, né? mas graças a Deus, Deus nos mostra a verdade e a verdade nos liberta de tudo isso. Amém? amém? Deus no amém. amém? amém. Tchau.